Bom dia. Bom dia. Senhor Ricardo, iniciando aqui então, meu nome é Paulo, eu sou juiz, instrutor de trabalho com o ministro Edson Fachin, que me delegou a sua etiva em um procedimento de colaboração premiada que o senhor, juntamente com o Ministério Público, solicitou homologação perante o Supremo Tribunal Federal. Sim, senhor. Só para nós confirmar aqui a sua qualificação, em áudio e vídeo, o nome do senhor é Ricardo Saldi, né? Ricardo Saldi, com demudo. Então, o CPF do senhor é 446, 626, 456, 20? Isso mesmo. O senhor é natural de Uberaba, 9 de maio de 62, solteiro, administrador e reside na rua Armando Petreira, 431, Torre 2, apartamento 14, São Paulo. São Paulo, isso mesmo, correto. Então, senhor Ricardo, o senhor protocolou aqui um pedido de homologação de um acordo e essa audiência, ela tem por finalidade não debater, podemos até falar sobre algum deles, especificamente os seus anexos. Essa audiência, ela busca aferir do senhor se todas essas declarações que o senhor prestou foram de formas voluntárias, sem nenhum vício de consentimento, porque é isto que compete ao judiciário, neste momento, verificar. Sim, senhor. Sim, senhor. Você poderia me confirmar, por exemplo, do seu advogado aqui no ato? Doutor Francisco que assiste. Ele que lhe assiste nesse procedimento? Sim, senhor. Tá. Ao final, o senhor vai receber um termo que basicamente extrai isso que eu estou lhe dizendo, para o senhor subscrever. Desse termo, consta que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe, neste momento, apenas a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade. Sim, senhor. E que, independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com o seu defensor e com o Ministério Público, o senhor tem aí o benefício da imunidade, né? Sim, senhor. E a obrigação de pagar uma multa, né? Uma multa. Os benefícios que o senhor eventualmente ajustou, eles só serão dados ao senhor ao final, mediante uma sentença, pela autoridade competente, e desde que exista a convergência de dois fatores. Que o senhor não tenha mentido, nem omitido, e que tudo aquilo que o senhor trouxe seja eficaz para a descoberta de crimes e da organização criminosa. O senhor entendeu isso? Estou seguro. Tá. Em resumo, se amanhã, depois de amanhã, no futuro, o ministro Edson vai aqui homologar, isso não quer dizer que no outro dia o senhor tem esses direitos. Quando o senhor ajustou essa multa, o senhor fez isso de livre e espontânea vontade? Sim, senhor. Em algum momento o senhor se sentiu coagido a aceitar esse valor, alguma coisa? Na hora, né? Então, senhor Ricardo, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, o que levou o senhor a chegar aqui hoje? Como é que o senhor entrou nesse processo de colaboração? Se o senhor já foi alvo de alguma medida de condição coercitiva, de prisão ou de busca e apreensão? Quando é que foi o seu primeiro contato com a autoridade policial ou mesmo o Ministério Público sobre esses fatos? Como é que se deram isso? Na verdade, nós não tivemos nenhuma... Eu, no meu caso, né? Não cheguei a ter nenhuma prisão, nenhuma coercitiva, nem nada. Mas, na verdade, a gente ficava sempre esperando um momento, né? Por tudo que nós fizemos, pelo que nós realizamos, nós estávamos conscientes dos nossos erros, que nós tínhamos cometido. O senhor, como administrador da empresa que... Na minha área. Do grupo na sua área, o senhor sabia que praticou algumas ações que poderiam ser alvo de investigação? Poderiam ser alvo de investigação. Poderia atrapalhar a empresa e a mim próprio, né? Sim. E daí? A gente vinha conversando com o Francisco, tentando há muito tempo fazer essa homologação. Eu venho amadurecendo dentro do grupo, venho amadurecendo, amadurecendo. Eu, toda a vida, quis, defendia essa coisa. Chegou uma hora que, no consenso, nós chegamos no consenso, que era o momento da gente passar tudo a limpo, o nosso passado, e começar do zero a nossa vida. Sim. E daí, quem é que o senhor procurou? Quem é que fez o primeiro contato com o Ministério Público? Doutor Francisco. Doutor Francisco. O que o senhor apresentou ao Ministério Público inicialmente, se você recorda? Eu apresentei a eleição de 2014, principalmente, desde a eleição da... O senhor nunca foi alvo de nenhuma medida, né? O senhor já falou. Não, senhor, nenhuma. Não, mas eu não estou apertando o fato. Como é que o senhor apresentou isso? O senhor digitou, escreveu? Foi o seu primeiro contato com o Ministério Público? Não, eu fiz meus anexos, eu fui fazendo eu mesmo, né? Peguei uma planilha minha, que eu trabalhei com quase 500 milhões na eleição, fui fazendo partido por partido, escrevi o histórico daquele partido. Aí, candidato por candidato, o histórico por partido. Depois, as compras do partido, que ela compra, como é que compraram os partidos. Então, eu fiz PT, posso falar partido? Pode, por favor. Eu fiz pelo PT, PMDB, PR, PP, uma cúpula. Aí, depois, fiz PSB, que era o Eduardo Campos, com mais dois, três partidinhos dele. Depois, peguei o candidato a Oeste, com a Luísa Nunes, e fiz os partidos todos que eles compraram. Montei, da minha planilha, eu montei o histórico inteirinho da eleição. Passando pela candidata Dilma, pelo candidato Michel Temer, e fazendo uma só conjunção de toda a eleição. E sobre esse ponto específico do seu acordo? Mas o que eu gostaria é o seguinte, o senhor não apresentou isso daí ao doutor Francisco? Isso. Aí, ele levou ao Ministério Público? Isso. Quando ele voltou, com o retorno, ele disse, ó, o Ministério Público, o que é que você fala do João? Da Maria? Ministério Público, o que é que você fala sobre esse fato? Não. Ou todos os fatos que o senhor passou para o Ministério Público, foi o senhor que os antecipou? Fui eu. Aí, quando o doutor Francisco voltou, falou, Ricardo, não temos ainda um acordo, não temos nada, mas vamos começar a preparar a documentação. De tudo que você fez, você vai atrás da documentação. nota fiscal, pagamento, recebo eleitoral, tudo. Aí, eu comecei a fazer. E é municiano, ele escreveu. Quando é que o senhor conversou a primeira vez com o Ministério Público? Tem um mês. Um mês. O senhor falou, foi ouvido quantas vezes, o senhor se recordou? Eu fui ouvido duas vezes. Duas vezes. E alguma dessas tuas declarações, o senhor foi ouvido por quem? Eu fui ouvido. Por quem? O senhor sabe? É o Sérgio Bruno, e Fernando, e Pelela. Tá, por esses três procuradores. Acho que é isso. Não lembro logo o senhor, mas não tem problema. E alguma desses atos, alguma dessas três autoridades, exigiu do senhor, Ricardo, o senhor tem que falar sobre o Temer, Ricardo, o senhor tem que falar sobre o Eduardo Cunha, Ricardo, o senhor tem que falar sobre a operação Carne Fraca, sob pena de que o acordo não ia para frente? Não, não. Pelo contrário. Todos os fatos, o senhor que passou eles. O senhor se viu espontânea vontade, me senti muito bem depois que eu falei. O senhor não sentiu nenhum momento coagido, nenhum momento não. Sobre os fatos em si, agora que nós vamos tratar aqui, eu tenho aqui os seus anexos que a gente chama. O primeiro anexo, o senhor fala sobre a distribuição das propinas, dos esquemas BNDES, BNDES, fundos de pensão. Entendeu. Aí o senhor narra como é que isso atua. a atuação do senhor Guido Mantega. Depois o senhor começa a falar o valor para quem foi destinado isso. Sim, senhor. O senhor fala aqui PT... 147, 940 milhões. Aí o senhor cita as pessoas que... Receberam. Receberam. Que são o partido, a candidatura. Depois o senhor cita eleições da Dilma Presidente, os valores. É que dentro do PT são distribuídos em três matérias diferentes, né? Que é a conta eleitoral, a conta partidária e a conta estadual. Depois o senhor fala diretórios estaduais em 2014. E depois o senhor cita ainda a pessoa do senhor Alexandre Padilha. Fala de vários políticos que eu não preciso nominar, já que não é nesse momento que a gente vai aferir isso. Depois eu falo das compras de partidos. É. Depois o próximo é compra de partidos para coligação. Isso. Aí é basicamente isso que o senhor me narrou aí, né? Sim, explico cada um deles. O PMDB 46 milhões. Aí o senhor vem trazendo aqui o... É no PMDB 46 milhões, mas sem contar o Eduardo Cunha, o presidente Temer e os governadores dos estados. Não sei se está aí. Aí o senhor coloca aqui notas fiscais. Isso. Vai especificando as pessoas aqui, né? É isso, senhor. São fora desses 46. Eunício de Oliveira, Guido Mantega, Eduardo Braga, Valdir Raup, Jader Barbalho, talvez eu não tenha chego. Que talzinho do rei. Ah, desculpa. Chego lá ainda, né? André Gustavo Vieira da Silva. Isso eu falo dos emissários aqui, né? Eunício de Oliveira, Renan Calheiros, Valdir Raup, Henrique Eduardo Alves, Durval, Rodrigues, as pessoas que poderiam ter recebido. São intermediários, né? O senhor fala dinheiro em espécie, 980, dinheiro em espécie, 318 por André Gustavo. São três categorias, senhor presidente. Dinheiro, Durval, Rodrigues, 1 milhão entregue por Renan Calheiros, ao senador Dário Berger, Sérgio Machado. Aí o senhor faz uma ressalva aqui, né? Isso, sim, senhor. Sérgio Machado. Continua dizendo aqui, senador Antônio Carlos. É o PR já, né? O Partido da República. PR, depois o PP. PRB. Depois o PDT. Depois o PC do B. Depois o PRB. PROS. PSD. Do Cassab, não. É isso aí. O senhor Gilberto Cassab. É isso, né? Isso. Essa é a coligação, Michel, Dilma Temer. Tá. Depois o senhor fala no outro anexo, aí já é fora do contexto dessa... A compra de partida. A coligação. O senhor fala da propina por Mantega para o PSD no valor de 7 milhões do Gilberto Cassab, né? Isso. 22 parcelas através de uma empresa. Isso. A empresa do irmão dele. Isso. Depois o senhor fala em Mensalinho do Fernando Pimentel. Sim, senhor. 300 mil por mês através do escritório de advocacia. Isso. Depois o senhor trata do governador Raimundo Colombo. Isso. 10 milhões, 100 milhões de simulados de doação oficial e 2 milhões de dinheiro vivo. Tá. Com a questão da... Que a gente ia comontar uma companhia de... Agua e esgoto, né? Exatamente. Tá. Depois o senhor fala do seu Delcidio do Amaral. Sim, senhor. Mensalinho de 500 mil e 10 parcelas. Tá. Mais o Taro que a gente ia fazer com ele, caso ele ganhasse para governador. Isso, né? Sim, senhor. Aí o senhor fala que... Depois o senhor fala sobre questões envolvendo o presidente da República, Michel Temer, né? Sim, senhor. Atos de ofício aqui, algumas questões. Dois atos de ofício e a distribuição dos 15 milhões que o PT deu a ele. Tá. Depois o senhor fala sobre o Aécio Neves. É, aí entra na candidatura do Aécio Neves, os partidos que ele comprar e a composição financeira que ele distribuiu à propina. Aí o senhor, mais uma vez, o senhor cita outros partidos, né? Compre o partido para o partido, PTB, PTN, PTN, PT, PDC, PSDC, PSC, PTC. É, o resto. São todas essas. Isso. Nesses anexos, só para... faz com que eu li bastante coisa, mas o senhor sempre faz a diferença entre doação oficial... É, são três, foram três, nós não tivemos nenhuma doação oficial. Ela era simulada de doação oficial. Simulada. Não, eu estou colocando, mas o senhor fala o caminho através de doação oficial e o caminho através de... Nota fiscal e dinheiro vivo. Tá, isso. Seriam três espécies de repasse de valores. Uma através de doação oficial, entre aspas, uma através de notas fiscais e terceiros e uma através de dinheiro vivo. O senhor fala o senhor e o Início de Oliveira, né? Sim, senhor. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Robson e Fábio Faria. Rio Grande do Norte. E depois o senhor, junto com o Joesla e os partidos que receberam pagamentos contabilizados ou não sem ajuste de ato de ofício. Isso. Isso aqui foi só caixa dois que a gente... Isso, caixa dois. Hoje costuma se... Isso, e depois tem uma lista aí que eu fiz uma lista de todos os candidatos a deputado que receberam meio... Ah, não, que é o final, né? É, no final, isso. É, desculpa, é no mesmo anexo que o senhor falou. É no mesmo anexo, né? Depois o senhor fala dessa pessoa de Luiz Fernando Imediato. Sim, senhor. Tá. Marco Aurélio Carvalho. Depois o Marco Aurélio Carvalho. Tá. Algum desses anexos, algum desses nomes, algum deputado que o senhor citou, o Ministério Público exigiu sua pena de... Não. Não? Todos eles foram de livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. E o senhor reafirma todos os fatos? Reafirmo todos os fatos, todos na minha própria convivência esses aí, por muitos anos. Doutor... Nada a acrescentar, excelência. O senhor gostaria de esclarecer ao senhor que há um regime de sigilo nessas colaborações, mas esse regime perdura até um determinado momento. A própria lei, a nossa regra geral é de publicidade. Então, quando não existe interesse em investigação do senhor ministro, para quem entende conveniente, as suas declarações se tornarão públicas. O senhor tem algo a opor isso? Com prazer. Aceito a careação com todos. Obrigado. Pode ser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.